Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Existem muitas pessoas que falam, que confiam em Deus, mas ao mesmo tempo fica se perguntando, mas como que eu vou fazer para arrumar emprego? Como que eu vou fazer para me sustentar? Como que eu vou arrumar para fazer isso, para fazer aquilo? Ei, não se desespere. O tempo de você cantar o hino da vitória está chegando, mas para isso você tem que confiar em Deus. Assim como todos os servos dele lá no passado confiaram e ele abençoou todos os servos dele. Assim também tem que ser a sua vida. Não como aquele povo no deserto que reclamava de tudo, que não tinha água, que não tinha comida, que é isso, que é aquilo. Então, para que a sua bênção chegue na sua vida, você não pode murmurar, você tem que ficar firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica assim apavorado com o que fazer, não tem emprego, a vida não anda, você dá um passo para frente e dois para trás, não é mesmo? Mas, Deus sabe a hora certa de fazer você cantar o hino da vitória, de te dar aquilo que você tanto quer nas tuas mãos. Mas, para isso, a gente tem que confiar, a gente tem que crer que ele é capaz de fazer e que ele vai fazer realmente, tá bom? Então, não deixa sua fé morrer como a do povo lá no deserto, que não acreditou no Deus de Israel e pereceram todos no meio do caminho. Acabou com toda aquela geração, por somente não acreditar que Deus era capaz de fazer as maravilhas que ele já tinha feito no meio do povo de Israel. Então, creia que Deus pode fazer e ele vai fazer somente confie que Deus é capaz de mudar a sua vida, a sua história e você verá as grandes maravilhas que Deus fará na sua história. Ele mudará toda a sua trajetória e te colocará uma grande bênção na sua mão. Se você crer, já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e amanhã eu estarei aqui de volta com mais um vídeo motivacional para a sua vida, ok? E se você está gostando, me dê um feedback aqui embaixo, comenta aí o que você está achando do vídeo e amanhã eu estarei de volta e aquele que comentar eu responderei todos, ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até amanhã, às 8 horas da manhã com mais um vídeo motivacional.